Pensando em meus planos pra ganhar dinheiro Eu peço sempre que as pretas vêm primeiro Se eu fosse esperar um cavaleiro Pra abrir essa porta eu dormi o ano inteiro É que eu gosto de incomodar É sinal que cê tá me olhando, entendi As pretas que acham fone sabe tudo E a gente tumultua sua mente É eles que param pra ver a noite agora Me diz o que cê vê, o que cê sente Hoje tá de lice, tá de frente Vai se machucar se vir bater de frente Pensando em meus planos pra ganhar dinheiro Eu peço sempre que as pretas vêm primeiro Se eu fosse esperar um cavaleiro Pra abrir essa porta eu dormi o ano inteiro Se eu fosse esperar boa vontade Eu tava na minha casa passando necessidade Não tinha minha moto nem meu nome na cidade Não saberia que o dinheiro traz felicidade Agora é a hora e eu tô curtindo isso Meu momento ninguém tira nem se for no tiro Mas só essa W-O e se quiser eu me retiro A humildade é deixar a vez do amiguinho Eu não tenho inimigo Eu gosto do meu tempo e isso é desperdício Tô olhando pro infinito Enquanto você olha pro meu tênis que é bonito Sabe Isa, quantos comprovantes cai na conta Pra quem nós sabe que temos que prestar essa conta Aquele mano sabe que deve muito ao rap Mas não vai pagar porque não honra o que canta Chefe preta, ouro combina com Carro foda, casa com fachada Grande igual nós que tá moda Hein? Sobe nota nesse caixa Como eles vão falar que nós roubou essas coisas grandes As neguinhas acusadas de fazer alguns movimentos Eles julgam a capa porque não encontraram a fonte Ok? Então seja melhor que isso Pra tu sair falando que seu rap é compromisso Que o hip hop mudou sua vida, eu já sei disso Agora só precisa saber o que fazer com isso Mete milionário inteligente Negócios à parte, mano, não confunda essa expressão Mete milionário inteligente Confia agora porque depois eu não faço questão Mete milionário inteligente Planos, mic, letra, flow, tá na mão Mete milionário inteligente É muito divertido porque eu acredito e você não É que eu gosto de incomodar É sinal que cê tá me olhando, entendi As preta que acha fone sabe tudo E a gente tumultou a sua mente Eles que param pra ver a nós chegou Me diz o que cê vê, o que cê sente Hoje tá de lice, tá de frente Vai se machucar se vim bater de frente Tendo em meus planos pra ganhar Eu penso sempre que as preta vem Se eu fosse esperar um cavaleiro Pra abrir essa porta eu dormi o ano inteiro